Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Começamos com as atualizações da Covid-19. O mundo já supera a marca de 25 milhões de casos da doença e o Brasil ultrapassou hoje a triste marca de 121 mil mortos. Apesar da diminuição de área, segue sendo o segundo país com maior número de vítimas fatais. E no Amazonas, apesar da melhora, continua morrendo gente. Hoje foram confirmados mais 10 mortes, 6 delas nas últimas 24 horas. E aqui no estado, 188 pessoas seguem internadas, 77 delas em UTI. E agora falando de política. Em live nas redes sociais, o deputado Josué Neto apresentou o deputado estadual Fausto Júnior como o novo presidente do Diretório Municipal de Manaus do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. Durante a transmissão, também foi anunciado que Josué Neto é pré-candidato a prefeito de Manaus pelo partido. E hoje foi apresentado o projeto de lei orçamentária de 2021. E o Renda Brasil, programa com o qual o governo federal quer substituir o Bolsa Família, ficou de fora. Segundo a equipe de economia, vai ser preciso reduzir despesas ou remanejar o orçamento do Bolsa Família para criar um novo programa social. Para saber mais sobre essas temáticas, acesse a editoria Manaus e Política. Eu sou Joana Rebouças, do Portal Norte de Notícias.